Olá, boa noite. No ar mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. Já de olho nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020, saiu a primeira lista de atletas beneficiados pelo Bolsa Pódio. Nós vamos então voltar ao vivo ao Palácio do Planalto, onde está a repórter Luana Karen. Olá Luana, boa noite para você. Olá Roberto, boa noite, boa noite a todos. A lista tem 183 atletas, um aumento de 306% em relação à primeira chamada do ciclo anterior, que é de agosto de 2013. 70 atletas vão receber a Bolsa Pódio pela primeira vez. Desses 183 anunciados, 91 são atletas olímpicos e 92 são atletas paralímpicos. 49 ganharam medalhas nos Jogos Rio 2016. Cada atleta vai receber uma bolsa que varia entre 5 mil e 15 mil reais. Os investimentos totalizam 23 milhões e 800 mil reais por ano. E o prazo de indicação para o atleta concorrer à Bolsa Pódio continua aberto. Vai até o dia 10 de outubro e novas listas com contemplados devem sair ainda este ano. O Bolsa Atleta é considerado o maior programa de patrocínio individual do mundo. Criado em 2005, o programa já concedeu cerca de 51 mil bolsas a mais de 20 mil atletas. Só nos Jogos Rio 2016, 77% dos atletas que disputaram a Olimpíada eram bolsistas. Já 90%, mais de 90% dos atletas que disputaram as Paralimpíadas eram bolsistas. Roberto. É isso aí, Luana. Obrigado aí pelas informações. Alívio para o Bolsa dos Consumidores. A bandeira tarifária da conta de energia elétrica para o mês de junho será verde. Os fatores que contribuíram para o retorno da bandeira verde foram a maior afluência de águas que chegaram aos reservatórios das hidrelétricas no mês de maio e a perspectiva de redução do consumo de energia elétrica. Com a bandeira verde, não é cobrado nenhum custo adicional na conta. Sabe aquele momento em que você está esperando para embarcar ou até mesmo a chegada de alguém em um aeroporto e aproveita para passear pelas lojas do terminal? Então, a Infraero quer aumentar a ocupação dessas lojas nos terminais do país e oferecer mais qualidade e variedade de produtos para quem passa pelos aeroportos. Para isso, uma feira que mostra as oportunidades está percorrendo o Brasil. Só em 2016, essas lojas movimentaram mais de um bilhão de reais. E a perspectiva é que esse valor só aumente nos próximos anos. Rafael é gerente de uma loja de malas, inaugurada no aeroporto carioca Santos Dumont há pouco mais de três anos. Para ele, um investimento que tem dado certo. O fato de ter uma empresa dentro de um aeroporto é super importante. Na correria do dia a dia, as pessoas acabam que meio que esquecem ou não dá tempo de passar em um shopping ou em uma loja de rua. Então, estão no aeroporto e tem o aeroshopping. E para oferecer ainda mais opções de comércio para passageiros e empresários, a Infraero tem realizado eventos nos principais aeroportos brasileiros desde o final do ano passado. A nona edição do voo de negócios foi no Santos Dumont, no Rio de Janeiro. No ano passado, a Infraero arrecadou mais de um bilhão de reais com a oferta de produtos e serviços. Só aqui, no Santos Dumont, o faturamento foi de quase 93 milhões de reais. E ainda tem muito espaço para ser aproveitado. Mais de 2 mil metros quadrados em áreas comerciais estão disponíveis. Quem frequenta os aeroportos sabe. Na correria do dia a dia, a espera pelo voo pode ser cansativa. Para Fábio, que está sempre viajando a trabalho, poder contar com o comércio nos terminais já alivia. Acho que pela conveniência, né? Pela conveniência, a facilidade. Tânia, que gosta muito de novidades, se desloca até o aeroporto só para conhecer as lojinhas. Eu acho que é uma coisa diferente, um visual diferente. Eu acho que até incentiva mais a pessoa a vir ao aeroporto mais cedo, para de repente fazer uma compra, fazer um lanche. Eu gostei muito. Então, quem tem interesse em abrir um comércio nos aeroportos brasileiros, é só acessar o site que aparece aí na tela. E foi publicada a regulamentação da lei da renegociação das dívidas dos estados e do Distrito Federal com a União. A ideia é ajudar os estados a pagar suas dívidas e equilibrar as contas públicas. Na prática, os estados e o Distrito Federal já estavam se beneficiando desde o ano passado da renegociação da dívida com a União. As parcelas ficaram suspensas durante todo o segundo semestre de 2016. Mas, agora, o Ministério da Fazenda regulamentou o plano de auxílio e reequilíbrio fiscal e incluiu novas normas. Nos próximos dois anos, os estados e o Distrito Federal só poderão aumentar os gastos em relação às despesas do ano passado, a partir da inflação oficial do país. Para isso, a cada quatro meses, terão de prestar contas ao governo. E uma vez por ano, os contratos firmados com o Ministério da Fazenda vão ser revisados. Caso gastem mais do que arrecadam, os benefícios vão ser revertidos e voltarão a pagar os valores anteriores com juros. O acordo vem no momento em que estados e Distrito Federal passam por dificuldades financeiras por conta da queda na arrecadação. Desde janeiro, estão pagando só uma parte de cada parcela mensal. O valor de 100% das prestações só volta a ser cobrado em julho de 2018. Além de parcelas menores, o volume total das dívidas também foi alongado em 20 anos, a partir de 2027, quando se encerraria o prazo original do acordo feito com o governo no fim da década de 90. Em contrapartida, os estados e o Distrito Federal não podem aumentar gastos com a administração e os servidores públicos e devem paralisar a concessão de novas vantagens econômicas, como impostos reduzidos e investimentos feitos pela iniciativa privada. Outras medidas foram negociadas com o governo federal e que fazem parte de um esforço de ajuste fiscal maior. É claro que na própria lei complementar e na sua recomendação se estabelecem regras que impõem aos estados um esforço maior de contenção de despesas. Isso ajuda no médio prazo a termos um equilíbrio fiscal. Esta edição termina aqui e nós voltamos às sete da noite no próximo Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais e continue aqui com a gente na NBR, a TV do governo federal. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais e continue aqui com a gente na NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais e continue aqui com a gente na NBR.